Boa tarde aí amigos da JM Mecânica, aqui é o Jean, é o finalzinho de tarde aí, já fechei uma oficina, mas tinha dois carrinhos aí para a gente finalizar, né, estamos com esse, a corola do amigo nosso chegou aí, vou trocar uma trocinha de óleo, aqui ó, fica o filtro de óleo, fica aqui dentro do refil, né, pegou aqui, refil, vai trocar o refil de óleo que vai aqui, ele vai desengotar, aqui fica o filtro de combustível, é do corola, é dois mil e quanto, velho? Dois mil e doze, dois mil e doze, bora lá, um CGI aí, completo, chaca de óleo, feito dentro do padrão, beleza? Vamos pôr aqui o Militec aqui, vou adicionar o aditivo aí, foi trocado o óleo do corcinha, tirado o vazamento superior aqui da tampa, dá para adicionar aí o Militec, beleza? Com licenciador de metal aí, show de bola, aumentava a vida útil do motor aí, nosso amigo Mauro, carrinho bem cuidado, vem cá, Jinei, ó, Militec, recomendação aqui, hein, selinho aqui original, hein, não estava vendendo os paralelos aí no Mercado Livre, cuidado, vamos adicionar aqui, hein, Olha lá, o motorzinho vai respirar gostoso, já escorrendo aqui, pronto, beleza? Olha lá, o motorzinho vai respirar, tá? O local aí já higienizado, limpinho, sem resíduo, pôs o filtro aqui, ó, né, trocou o anelzinho de vedação, só conectar aqui, ó, beleza? O que gostou de se fazer, ó, ó, fasqueou O que é que ele quer travar, tem uma travinha lateral ali, ó, aí, beleza? Torqueado, beleza? essa trava aqui ó, só empurrar pra dentro aqui é a trava pra não ter perigo pra soltar, beleza, esse filtro trocado, redondo, aqui ó, filtrinho de combustível novo também já trocado, vamos abaixar o mesmo agora aí, trocar o filtro do ar, introduzir o óleo, vamos abaixar aqui. Finalizando aí o Corolla, beleza, acabou de subir aqui o óleo aí, o óleo aí da Móbio 1040 sintético, também acabamos de trocar aí o filtro de ar, dentro aqui, aí esse aqui é o antigo, posto novo já, finalizado aí, sabadão, chegou o final de semana, abraço a toda a família aí, os que estão seguindo nós no canal aí, fiquem com Deus, até mais.